Olha o beijinho dela. Ei, boca não. Tira o telefone na boca. Agora, tira a boca e tira a boca ali rápido. Não vou nada. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Telefone na boca, pelo amor de Deus. Não pode. Vê aqui a feiosa aí, aí, ó. Vê isso, olha aí. Ó, ó. Que isso? Que isso? Que isso? Ó a vovó aqui, ó a vovó. Ó a vovó aí, ó. Ó a vovó. Deixa ela, daqui a pouco ela bate de cabeça. Meu Deus, filha. Vê a vovó, a vovó aí. Aí, aí. Olha, ela vai quebrar meu celular. Ô, 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 parou. O que que foi? Calma, tá... Que isso, meu. Vem, papai, vem com a olhinha, papai. Vem com a olhinha, papai. Vem com a olhinha, papai. Vem. Fala, vovó. Olha lá, vovô. Eita. Eita. Eita, gente. Isso. Vai pra onde você, meu Deus do céu? Você vai pra onde? Dá pra ela o telefone, amor. Oi, neném de vovózinha. Oi, neném de vovózinha. Oi, neném de vovózinha. A vovó. Muito mal criada, mãe. Meu Deus. Olha lá, vovó, a vovó. Olha lá, vovó. Fala com a vovó. Muito, mãe. Maiara nessa idade não era assim. Não. Ô, neném. Olha lá, vovó, vovó. Puxa. Puxa. Vem, papai, vem, papai. Vem, papai, vem, papai. Mal criada. Aí, ó. Não dá. Quando ela ficar... Eu não dou, não. Você deve, ó. Ela tá de cara pior. Ela tá de cara pior. Ela tá se olhando no espelho. Na cara de bruma. Ela tá querendo pegar ela mesmo. Não tem nem tamanho pra isso. Vem, papai, vem. Ai, que coisa linda de vovó. Ô, gente. Mais linda. Viu o que ela fez? Ela podia ter caído assim, ó. Que ela podia ter caído assim, ó. Viu o que ela fez? Você é marido, meu sovó. Eita. Ó, ela batendo no meu celular, mãe. Ela tá te olhando. Não, na boca não pode. Ela te olha. Ela te olha logo. Na boca não pode. Olha, mãe. Ela tá tacando meu celular no chão, cara. Não pode. Vai quebrar, Patrícia. Vai quebrar. Vai quebrar. Pai dela vai comprar outro. Tá bom. A Criça acabou. Microfone. Ah, mãe. Eu vou desligar, mãe. Que ela tá jogando meu celular longe. Tchau. Não tô. Não tô ouvindo, não. Calma aí. Eita. Já era o telefone. Jorge, por que eu não quero sair aqui do silêncio? A Berta não ia. A Berta não ia. Aperta aí no voz. Ah, pronto. Ouviu? Foi ela que colocou. Eu vou desligar. Porque ela tá jogando meu celular muito no chão. Cuidado pra não quebrar. Tchau. Tchau. Filha, tchau. Não, guarda o celular. Vamos ver se agora ela vai ficar assim. Porque não tem mais ninguém. Agora. Ponto, ponto, ponto. Não, guarda o telefone. Vem, papai, vem. Pssiu. Vai dar uma pilha de nervos. Rotosa. 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 Eu vou morrer. Essa pinoca. Essa pinoca. Essa pinoca. Hum? Hum? Ai, mamãe vai deitar. Hum? Mamãe vai deitar. Mamãe vai deitar. Ai, mamãe deitou. Ai, mamãe, deita Tá muito frio esse chão, amor Vem pra cá pro tapete Tá muito frio Gelado esse tapete Tá gostoso Não belisca Ei Não Meu Deus, como dói Tô com muito medo dela Ela tá beliscando muito O nariz dela tá escorrendo Ei Ei Vem cá papai Vem cá papai Ai, Jesus Eu tenho um neném malquiada Bava Eu tenho um neném bavo Tchau 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 Ó, 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 ó...